A Petrobras anunciou que o preço do gás liquefeito de petróleo envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 quilos, o chamado gás de cozinha, deve ser reajustado em 8,9% a partir desta terça-feira. Este será o sexto aumento do produto só em 2017, que acumula um reajuste de 67,8% no ano. Segundo a empresa, se o reajuste for repassado de forma integral às revendedoras, o valor do botijão de 13 quilos deve subir em média 4%. O reajuste foi motivado principalmente devido à alta das cotações do produto nos mercados internacionais, segundo nota enviada pela estatal.